Hoje vamos estar zerando o Meme Sia sendo totalmente free to play em um vídeo. E assiste até o final porque as melhores dicas você encontra aqui. Então já pega essa dica aqui que é muito essencial, olha só. O nosso perfil é esse e vocês vão aqui clicar em Views Boost. Por quê? Como vocês podem ver, entrando no grupo do jogo a gente ganha 10% de buff em tudo. Os outros ali tá X porque eu não tenho Premium, não tenho Game Pass. Eu poderia enviar pra 10 amigos meu que eu também ia ganhar Boost. Mas como eu não tenho amigos, né, triste. Como a gente é free to play eu tô em servidor público. Aliás, eu prefiro farmar em servidor público, eu acho bem melhor. E vamos já aproveitar e fazer essa quest aqui do Flupa. Deixa eu apagar aquela questzinha. Vamos fazer essa quest porque a gente já vai conseguir pegar uma espadinha. Primeira espadinha do jogo aqui, muito fácil, mil cliques. Vamos, clica. Nossa, meu dedo já tá doendo aqui, hein. Então finalmente acabando, vai, 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 pronto. Conseguimos completar aqui, questzinha completa. Cadê nossa espadinha? Já vamos pegar a nossa espada aqui. Espadinha exclusiva do Flupa. Pegamos. Pegamos a espadinha do Flupa. Pega. E agora a gente tem dois ataques dele. Ó, inclusive já tem um cara ali que tá usando, hein. Deixa eu usar o X. Toma, que vai puxar todo... É hit kill. Tá, gostei já. E o X... E o Z faz o quê? Ah, também é hit kill. E um tapa? Ah, um tapa não é hit kill, né. Tipo, tem que dar dois tapinhas. Só que já melhorou muito. Facilitou muito a nossa vida. E na primeira vez que eu joguei, eu não peguei essa espada, tá. Eu não peguei essa espada. E agora que eu tô percebendo, eu fui besta de não ter pego. Porque ela é quebrada, hein. Ó, toma. Ah, faltou um gatinho. Porque o amiguinho aqui derrotou. Toma. Ó, a gente já tá quase o level 25, hein. Deixa eu ver. Ah, a próxima quest é o level 50, tá. Toma, toma. Que espadinha boa pro início, hein. E com o level que a gente pega, a gente vem aqui. Cadê os nossos status? Aqui o statusinho. Tô com 99. Tá, vou colocar em vida. Porque tá bem complicado aqui a nossa vida. Vamos colocar, tipo, 49. Beleza, sobrou 50. 50 a gente vai colocar em espada. Já vai tudo aqui, ó. Sobrou um pontinho. Toma. Pronto. A gente usa de novo aqui o ataquezinho. E vamos continuar upando, que a gente já tá quase chegando no level 50. Será que no lobby tem uma fruta, tipo, logueia? Porque esse também seria interessante, né. Geralmente o pessoal deixa fruta aqui. Só que não tem fruta logueia no chão. Na real não tem nenhuma fruta. Meu sonho é ter uma fruta logueia dropada aqui no chão. Ah, e agora a gente tá dando hit kill no click. Pra vocês verem. Toma. Tá vendo? No click, hit kill. Nossa última questzinha, será? Tamo level 49 e 50. Beleza. A gente já conseguiu ir pra próxima missão. Agora deixa eu lembrar qual é essa missão. Será que é essa daqui? É essa daqui? Missãozinha de level 50. Toma aí. Ah, não vai ser hit kill. Não vai ser hit kill. Eu tô ferrado agora. Eu tô ferrado. Aquela dali era hit kill, só que esse daqui não é. Aí o jogo me complica. Corre. Toma aí. Vamos ver. Vamos ver. Ah, beleza. Conseguimos. Tamo conseguindo. Eu tenho que upar agora? Tenho que upar agora os meus status, né. Eu acho que eu vou... Nossa, eu acho que eu vou upar aqui. Toma. Espadinha. E quando for jogar em servidor público, faz daqui, ó. Envia páreo pra todo mundo, tá? Porque aí não vai ter aquilo, né. Vai que alguém chega, te bate, tá farmando na mesma missão. Então vai ficar muito ruim. Inclusive a gente tem um tradezinho aqui. Olha. Olha, é inscrito nosso. Salve, sorriso. Mano, não vai aceitar a tradezinha, não. Pode aceitar a tradezinha, não. Que é totalmente free to play. Free to play. Ó, vamos juntar todo mundo. Aí a gente faz isso aqui. Ah, com dois ataques agora. A gente consegue finalizar ele. Vamos juntar todo mundo. Aí a gente usa o X, o Z e pronto. Acabou. Eu acabei perdendo uma parte do meu vídeo. Ó como é que eu sou bom, hein. Ó como é que eu sou bom. Pensei que eu tava gravando, mas não gravei. O que que acontece? Eu peguei aqui uma fruta Logia. Fui lá, comprei. Tá custando tipo 25 mil. Olha só, bem de boa. Então tipo, a gente tinha dinheiro suficiente. E eu consegui pegar a Pau Power. A gente conseguiu. E depois eu peguei isso aqui, ó. Fruta da areia. Então eu peguei por causa da fruta Logia, né. Ela é do tipo Logia, por isso que eu tava querendo. Olha só. Os NPC agora não conseguem dar dano na gente, né. Porque precisa de haki. E o NPCzinho não tem. O Flopa não tem. O Flopa não tem. Não tem, amigo. Você é minha espadinha, mas você não tem. Esse daqui é o irmão dele, né. É o Golden Flopa. Ah, amigo. Vai embora também. Muito fraquinho agora. Vocês tão muito fraquinho. Não consegue nem me dar dano. Vocês tão muito fraquinho, cara. Tem que upar. Vocês tem que upar aí ainda. E todos os meus pontos eu tô jogando em Sword, tá. Porque esse Swordzinho aqui é legal. Talvez eu possa estar errado. Só que a Pau Power pode ser melhor do que essa Swordzinha aqui. Só que eu tô gostando dela. Eu nunca joguei. Então vou testar o máximo possível com ela. E depois eu troco pra gente ver se a gente consegue farmar mais rápido com a Pau Power. Que é a frutinha que a gente tem. Tá. Eu cansei. Vamos ser mais evoluído, né. A primeira vez que eu joguei esse jogo, eu ganhei muito level derrotando o Meme Beast. E como a gente tá no servidor público, eu posso meio que tentar burlar aqui e chegar um pouquinho mais rápido. Porque vou entrar em vários servidores públicos procurando Meme Beast pra ver se a gente consegue dar dano. É porque a gente vai precisar dar dano, né. Não sei se a gente tá, tipo, muito forte pra isso. Ou talvez eu farmo os 10 minutinhos aqui. E depois a gente vai lá e derrota o Meme Beast, né. Derrota várias e várias vezes procurando em servidores públicos. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou... Olha aí. Olha aí. Olha aí. Você tem um cara mal de... Mas como eu disse, eu acho que é mais fácil a gente ficar um pouquinho mais forte, né. Porque talvez a gente chegue lá e não vai conseguir dar dano nele e eu vou perder muito tempo. Então eu vou farmar o mais rápido possível aqui pra gente derrotar esse Meme Beast. Que a gente vai conseguir muito level nele. Tipo, muito. Eu já tô na luta contra o bozo de level 100 e tal porém. Por quê? Ele já é muito forte. Tô tentando aqui segurar tempo com a minha espadinha. Beleza. Completamos. E a gente não ganhou o acessório. Queria ganhar um acessóriozinho. Eu acredito que esse cara é forte, hein. Eu acho que ele é iniciante também. Eu sei que ele era um pouco fortinho. Uh, ele tá com a run. Cara, ele tá com a run. Amigo, eu acho que você vai... Eu acho que ele vai te derrotar. O que é isso aí? Que isso? Que... Ele tá com a run ainda? O que ele ativou? Cara, o que ele ativou? O que é isso daqui? Comenta aí. Quem souber, comenta. Eu acho que deve ser a fluta da run, né. Bom, não sei. Eu não entendi o que ele usou. Mas vamos continuar nosso farmzinho aí. A gente não ganha um acessório. Poderia ganhar um acessório pra facilitar a nossa vida? Poderia. Aqui o meme em si não quer facilitar pra gente. Eu tenho certeza que vai ter uma pessoa no comentário que vai falar que derrotou o Big Flopa. Tipo, derrotou ele e conseguiu o acessório de primeira. Eu tenho certeza que tem alguém nos comentários que pegou em um tapa só. Tipo, deu um tapa nele. Alguém chegou e derrotou e ele pegou. Certeza. Aí, pegamos 10% de chance. Ah, eu falei pra vocês que a gente ia pegar. Deixa eu ver o acessóriozinho. Toma, acessório aumenta 500 de vida e mais 5% de mili de meia. Ah, pior que a gente nem... É, a gente não tá com mili de meia, tudo bem. Cara, tem um pessoal spawnando o Lorde Suza aqui. Eu tô aqui só pra ver o que eu consigo fazer. Eu só pra tentar dar um dano, acho que... É, é um tapa, eu fui de base. Eu tô aqui porque eu não sei, velho. Eu não sei. Talvez eu consiga upar bem mais rápido aqui. Vou dar uns cliquezinhos e correr. Porque é tipo hit kill. Tô tomando, tô tomando hit. Amigo, amigo. Deixa eu brincar um pouco contigo. Tô brincando com ele porque o meme... Porque o meme B já vai spawnar. Light kill, cara. Deixa eu dar só um pouquinho de dano em tu. Vai que eu consigo pegar um acessório logo de primeira. Tá, tô começando a brincar com ele aqui, viu? De longe, mas eu tô conseguindo. Toma aí, ó. Toma aí. Ah, a gente... Ah, a gente não pegou kill, né? Ah, que triste. Ali! Encontrei! Encontrei! Deixa eu ir. Deixa eu ir também. Não derrote ele. Deixa eu participar dessa brincadeira. Deixa eu passar aqui nessa ilha pra meu spawn point ficar marcado aqui. Nossa, tem muita gente indo. Não sei se eu vou conseguir dar dano. Que eu consiga dar dano. Vai. O pessoal vai acabar me eliminando aqui. Eu tenho certeza disso. Mas eu só quero dar pelo menos um pouquinho de dano. Pra gente ver se a gente vai conseguir pegar aqui a kill. Porque é muita coisa que dá. Muita coisa. Tem chance da gente conseguir o portal do Minecraft. Que eu gosto muito dele. É muito bom. E a gente vai conseguir muito level e muito dinheiro também. Pelo menos até agora eu não fui eliminado, né? E eu espero que continue assim. Beleza. Eu e minha boca grande. Eu acho que nem vai dar dano. Eu acho que eu não vou conseguir dar muito dano. Tá. Pouquinho de vida. Dá, dá, dano. Dá, dano. Dá, dano. Nossa, que pouco dano. Cara, a gente não deu damage suficiente. É, ainda me falta ódio. Me falta ódio ainda. Eu não tenho força suficiente pra conseguir derrotar esse carinha aqui. Cuidado aí que você me elimina, hein, amigo? Cuidado aí que você me elimina. Bom, vou continuar upando aqui até eu ficar mais forte. Vai ter que ser o jeito. Cara, olha isso daqui, servidor público. Olha o que que acontece, servidor público. O cara de hack, o Arthur de hack. Olha ele aqui. É o Arthur, né? 76. É ele mesmo. É ele. A lenda. Olha isso. Como é que ele consegue? Como ele consegue fazer essa proeza? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele é especial. E agora sim, acho que eu consigo derrotar o Meme Beast. Acredito eu. Por quê? Olha nossos pontinhos. Acho que eu vou colocar mais dois pontos aqui. Só pra ficar com 100 e o restante tudo em sword, tá? E se eu não me engano, agora deve ser a Ilha do Mamaco fica pra lá. Não, acho que o Ilha do Mamaco não é pra lá. É Ilha do Gelo? Não, é outro questzinho ali. Ah, cara. Geralmente eu prefiro... Tá, a próxima aqui é aqui. Vamos ter que ficar farmando, né, cara? Vamos ter que ficar farmando aqui. Deixa eu ver. Ó, tá me dando dano? Eu com a fruta daria? Que é isso daí, amigo? Que é isso daí? Que é isso daí, amigo? Tá errado isso aqui, não tá errado, não? Como é que eu tô tomando dano? Vamos pegar a quest de novo. Eu tô tomando dano ainda. Tá, amigo, me derrota aí, vai. Me derrota. Pode me derrotar, vai. O jogo é meme mesmo, né? É possível. Deixa eu ver. Ah, ele consegue dano. Tá, tá. Parei de entender o porquê. O cachorrinho consegue me dar dano. Não é boss? É só um NPC? Ah, não é possível. Tô tomando dano pra um cachorrinho agora. Ó lá. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Efeito logueia voltou a funcionar. Vai entender, né? Entrei no servidor e falta, tipo, menos de seis minutos pra spawnar o meme beast. Então, o que eu vou fazer? Vou sentar aqui. E tem um acessório que a gente pega clicando 10 mil vezes no popcat. Então, vamos ficar aqui, né? Clicando aqui 10 mil vezes. Ativei o autoclique bolado. Nossa, esse autoclique meu é muito potente. Vamos ficar aqui clicando até essas 10 mil vezes. Por enquanto, ali, passo cinco minutos. Eita, já vai spawnar. É minha chance agora de conseguir derrotar ele e a gente ficar mais forte. Meme beast. Deixa eu ver, ó. Já spawnou aqui no pertinho. Beleza. O bom é que ninguém tá aqui, né? Ninguém veio ainda. Então, eu consigo dar bastante dano enquanto ninguém... Beleza. Beleza. Eu preciso de alguém lá pra tomar os danos por mim. Porque senão eu não vou conseguir. Eu tirei só dois mil de dano. Ó, e chegou um cara. Ele vai focar ele. E enquanto a gente consegue dar dano... Deixa eu ver se eu consigo dar clique. Ah, eu consigo dar clique. Perfeito. Perfeito. Vou conseguir dar um cliquezinho nele aqui. É, ele só não pode me acertar. Porém, agora sim eu tô tirando a vida dele. Eu acredito que eu vou conseguir agora, pelo menos, receber aqui a recompensa, né? Ah, eu tô dando muito dano. Só que quando eu tô dando muito dano, que eu vou tomar um tapa e ir de base. Vai ter que ser assim. A gente usa todos os meus ataques. Beleza. Eu usei todos os meus ataques. 36 mil de dano. Vambora, que a gente vai conseguir, hein? Finalmente. Tamo no nível de força que bom pra tá... Eita, foi de base também. E foi pelo NPC, né? Foi pelo jogador. Só que como eu falei pra vocês, agora sim, vamos conseguir pegar a recompensa do meme bicho, que era isso que eu tava querendo, hein? Tava tanto sonhando com esse boostzinho aqui. Eu acho que a gente vai upar uns 200 levels. E eu acredito nos 200 levels. Vamos esperar. Pegando 200 levels, eu só farmo aqui. Agora, eu só farmo no meme bicho. Eu só tava querendo o nível de força aqui suficiente, porque eu quero upar o mais rápido possível. Sendo free to play. Mais rápido possível já é muito bom. Aí, tá vendo? Peguei. Ô, nossa senhora, cara. Pegamos ainda ali o cubo, né? O meme cube. Vamos ver. Será que a gente pegou acessório? Eu não vi. Acredito que acessório não. O item, o meme cube, a gente conseguiu. Só que assim, acessório... É, acessório a gente não conseguiu. É, nem espadinha. É porque acessório, se eu não me engano, o meme bicho não dá, né? Só dá a espada, o portal do Minecraft. Mas a gente não conseguiu. Tudo bem. O que eu queria mesmo era esse level maravilhoso. Nossa, eu vou farmar muito. Apesar que não. Acabou. É. É. É porque era com Game Pass, né? Game Pass, acho que eu ia ganhar o dobro. Então ia ser bem melhor. Ah, não ganhei tanto level assim. Nossa, eu sonhei alto. Sonhei muito alto. Mas pelo menos foram 50 levels. Já ajuda. Não, fiquei triste agora, hein? Pensei que eu ia farmar muito, mas não farmei foi nada. Só que o money a gente conseguiu. Era o money também, era uma coisa meio importante. Então a gente pode vir aqui e daqui a pouco pegar o Popcat, né? A paradinha aqui, ó. Quest, scroll. Na real, 1 milhão. Comprei. Comprei. Nice. O 1 milhão a gente já tem. Já vou comprar agora mesmo. Item aqui, ó. Pronto. Tirei da mochilinha. Pergaminho de missão. Uso. Nice. Agora sim a gente tem o list limit 2. Deixa eu ver que eu consigo pegar também com esse money, tá? Tem uma coisa bem importante que a gente consegue pegar com esse money. Com as gemas. A gente pode rodar aqui e pegar uma... Nossa. Pegar a racinha que eu queria, hein? Porém, eu acho que eu vou usar outra raça, tá? Eu vou usar outra raça aqui. Essa raça que a gente pegou o quê? O Mano? Não. Eu quero usar a Beard. Nossa, eu vou gastar tudo e não vou pegar ela. Nossa, o último. O último que eu tenho é Beard. Beard. Habit, cara. Ah, mano. Rabbit. Nossa, o Rapt. Não, cara. Eu queria aqui, ó. O Beard, cara. Eu queria o pássaro pra não poder me curar. Mas tudo bem, né? Nem sempre vê o que a gente quer. Bom, a gente tem muito money. Vamos comprar 10 frutas aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir uma fruta boa, né? Frutinha, frutinha, frutinha. Não veio fruta boa. Não veio nenhuma fruta boa. Ó, fruta da pata, né? Deixa eu ver se a fruta da pata será boa mesmo. Deixa eu ver. Tiennes daqui. A barragem também. A barragem pode ser legal. A explosão. Top. E a dor aqui. Toma. Ah, e tem meio que um mini teleporte. É, não curti muito, não. Vamos comprar mais 10 frutas. Gold Power. Fly Power. Boa. Dog Power. Perfeito. Uma das melhores frutas pra upar. Se não for a melhor fruta pra upar. Uh, pegamos ainda uma das minhas frutas favoritas da Moai Power. Cara, vamos guardar isso daqui, que é importante. Essa fruta a gente vai comer. A fruta dog. Essa aqui também a gente guarda. Pode ser útil. E assim, a próxima quest é essa. E tá perfeito. Ó o cara usando também a frutinha ali. Por quê? Tá perfeito. Por causa que a gente precisa resetar os nossos status, né? E assim, a gente só consegue com 50 gemas. E eu não tenho as gemas. É. Não tenho gemas. Só que esse boss, ele dá as gemas. Então, olha só. A gente consegue aqui upar muito. E a gente tá quase com as 50 gemas que a gente tá querendo. Toma o daninho aí. Será? Toma. Aí. Beleza. Ah, é 46. Falta pouco. Vamos pegar só uma quest só. Vamos pegar só uma quest. Porque aí já ganha a recompensa. Vai, amigão. Ajuda a bater nele também, que ele tá forte, hein? Ele tá forte. Beleza. Aí. Boa. Pegamos a cola ali também. E estamos com 50 aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Resetar os status. Resetar os status. Vamos colocar aqui uns 500. 599, vai. Em power. Beleza. E o restante a gente coloca tudo aqui, ó. Em vida. Agora que eu tô um level bom, eu vou começar a fazer o quê? Usar os códigos do jogo. 100 milhões de visitas. Nossa. 1 milhão de money. Cara, os códigos valem muito a pena. Deixa eu ver o próximo. 100k likes, 500 gemas. 100k de favoritos, 500 gemas. Nossa, vou poder pegar minha raça, que eu quero muito. 1 milhão de money e 1 milhão de gemas de novo. Nossa, vou farmar muito aqui com esses códigos. Ah, beleza. Que acabou já. Acabou. Ó, usamos todos os códigos que funcionam atualmente no Memecia e só tem esses códigos. 9 milhões de visitas. Talvez funciona. Não. Esse daqui? 10 milhões? Não. Release? Será? Não. Pelo menos conseguimos aqui usar alguns códigos, né? Nossa, 3 milhões de money. Nossa, eu tô com 3k de gemas. Ah, inclusive não dá pra gente comprar aqui. Ih, o shopping tá bugado. Eu ia ver aqui se a gente conseguia comprar, tipo, alguma Game Pass. Sei lá, acho que custa 50 mil gemas. Então, ia demorar também do mesmo jeito. Vamos ver. Bird. Perfeito. Era essa racinha aqui que eu queria. E assim, tá vendo que o cara tá farmando só usando dog? Ele tá certo. Vem aqui, sumando dog. Toma. Sumo. Nossa. Será que vai bugar? Bugou, eu acho. Não. Eu acho que dá certo. Eu acho. Aí, ó. Dá certo. É porque eu não tô parei com o cara, né? Vamos pegar nossas duas quests. Olha lá. Ele tá ali. Ah, amigão. Esse é o meu? Nem sei se é o meu. Vou sumonar outro. Não era o meu. Tá vendo? Ah, os nossos... Cara, aquilo ali era um NPC. Era um NPC. Tô confundindo com os dogs. Vai lá, Scooby. Derrota ele, meu filho. Derrota ele. Cara, tem dois cachorrinhos agora. Tem dois Scooby. Só que eles estão bugados. É muito Scooby. Três Scooby aqui agora. Vai, Scooby. Derrota aqui, ó. NPC. Derrota aqui. Muito Scooby. Muito Scooby. Dá muito problema, dois Scooby. Como eu falei que eu ia pegar tudo do jogo. Zerar completamente. Vamos comprar aqui o Kabit, que é importante. E o que a gente tinha que pegar também é essa espadinha, no primeiro mundo. Olha só. Deixa eu ver. 50 mil. Conseguimos. É, também tem essa katana, né? Acabei esquecendo. Deixa eu comprar essa katana aqui também. 5 mil. E eu acho que a única coisa que a gente não vai conseguir comprar agora seria aqui, ó. O haki da observação. É, não. Na real, não. Dá pra comprar. Comprei. Deu pra comprar, ó. Ah, moleque. Pegamos. Haki da observação. Nossa, estourei. Estourei muito com isso aqui. Estouramos demais. Olha só o que que spawnou do meu lado. Ah, amigão. 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 Toma aí. Você nem se eu tô... Nossa. Muito pouco dano. Cadê minha espadinha? Espadinha é melhor. Eu não vou conseguir dar dano. É por isso que eu gosto de usar espada. No caso, tem um clique. O clique é muito forte. Muito forte mesmo. E tipo, o clique dessa espada minha aqui não tá tão forte. Vamos ter que latir aqui dentro. Latir. E uso daqui do Beam. Meu Scooby-Doo não funciona. Nossa, a fruta aqui não é tão boa, tá? Pra farmar em Meme Beast. Meme Beast é complicado farmar com isso daqui. É muito pouco dano. Então a gente vai ter que pegar tipo uma espadinha assim e ficar batendo. O legal aqui é que nesse servidor eu tô vendo que não tem tanta pessoa forte assim, ó. Tá vendo? Porque vamos supor, eu na minha conta, eu já tinha derrotado o Meme Beast. Mas que ainda bem que o pessoal é fraco. Então eu vou conseguir dar muito dano. Vamos torcer pra gente conseguir logo a minha espadinha do Minecraft, cara. Meu portal. Tô querendo muito usar esse portal. Pra me locomover, né? Muito bom ele. Falta muita pouca vida. Tipo, muita pouca mesmo. Menos acho que de 50 mil de vida, acredito eu. Vai, falta muito pouco. Dá mais dano. Dá mais dano. Usa esse ataque também aqui da Katana. Usa esse daqui. Vai que a gente precisa dar dano. Cadê? Acaba. Acaba. Vai. Vai, rapaziada. Deixa eu ficar aqui em cima desse barquinho aqui que é melhor. Pra gente. Aqui, 14 mil de vida. Vai. Dei mais um daninho. Beleza, pegamos o que a gente queria. Portalzinho. Já tá garantido pra gente. Podemos ir pra próxima quest. Beleza. Nossa. Muito level. Muito level. Eita. Dessa vez foi muito level. Dessa vez a gente vai pegar level. Mas também já tá acabando. Não acabe. Deixa eu brincar um pouquinho aqui com o level. Deixa eu ter mais level. Nossa, muito level, né? Quase 50 de levels a gente farmou de novo. Quase 50. Tá. Opa, tudo em power. Pra gente ficar mais forte. Ó, a próxima missãozinha é essa. Só que faltava muito pouco, né? Deixa eu latir aqui, ó. Toma. Beleza. Vai, derrota aí, amigão. Falta somente um pra gente. Vai lá, Scooby. Vai lá, Scooby. Pronto. Não podia desperdiçar, né? Vai lá, Scooby. Pega esses NPC tudo aqui pra você, Scooby. Pode brincar com eles. Comidinha fresquinha pra ti. Ah, né? A gente conseguiu o portal, inclusive. Cadê? Nossa. Portalzinho lentário. Nice. Isso daqui vai ajudar muito, gente. Tipo, muito. Essa daqui é uma das melhores ilhas. E o motivo disso também é porque nessa ilha a gente consegue pegar o Step. O Flash Step. Custa 100 mil. Beleza. Eu podia ter pegado esse aqui desde o início do jogo, né? Só que agora, ó. Toma. E também temos a missão aqui de Awakening. De raça, né? Pra gente fazer a raça V2. Daqui a pouco eu faço daqui. Porque os NPCs são level 1000. Então, né? Eu não vou conseguir direito. Vamos fazer essa missãozinha aqui da árvore. E essa missãozinha da árvore é só a gente colocar o Scooby aqui, ó. Scooby vai derrotando ele. Porque, tipo, tem mais um cara pra ajudar a gente. O ruim é que ele tá me dando dano também. Só que, assim, como eu não ligo pra Bounty, o que eu posso fazer? Eu posso me resetar. Porque eu dou 66 de Bounty pra ele. E eu fico em escudo por 10 minutinhos, né? Então, compensa muito, tá? Isso aqui é dica de ouro. Eu já terminei tudo que eu tinha que fazer aqui nesse ilha. E cadê meu Scooby aqui, mano? O Scooby tá todo bugado, coitado. Olha o meu Scooby aqui. Calma, Scooby. Eu tô aqui, amigo. Nossa, meu Scooby tá todo bugado. Mas, olha só. A gente conseguiu um acessóriozinho aqui. O Susface, a gente já conseguiu pegar o acessório dele. Ah, não, amigo. Não bate, não. Ele bateu. Bom, acredito que eu peguei tudo dessa ilha. E também a gente já pegou tudo do Meme Beast, né? Aí, a nossa próxima ilha. A gente tem um portalzinho aqui. A ilha do Mamaco. Chegamos. E aqui tá a nossa quest. Vou começar a farmar aqui. Cadê meu Scooby? Meu Scooby ficou lá, cara. Perdido. Spawn na outra aqui, né? Pronto. Agora sim tem outro Scooby. E a gente já tá conseguindo aqui. E a gente já tá um level 6. Mano, a gente farmou muito, muito, muito. Às vezes eu entro, procuro um Meme Beast. Espanado no servidor. Às vezes eu continuo farmando aqui igual eu tô. Às vezes eu vou nele dos NPC e alguns bosses pra ver se a gente consegue dropar alguma coisa. E assim tá aí nossa jornada, né? Deixa eu ativar o hack da observação aqui também. Pra gente conseguir upar ele. E olha só. Às vezes eu até esqueço de aumentar isso aqui, ó. Toma. Upgrade. Nossa, meu Scooby vai ficar muito forte. Pronto. Vai lá, Esco. Meu Scooby vai ficar muito forte com isso. Eu já tô muito forte com isso. Imagina o meu Scooby. Já tô na missão do Rei Gorila. E olha só isso daqui. Ó, meu Scooby é top, né? Uh, pegamos já. De primeira a gente já pegou a Banana Gigante, cara. Então se a gente vir no nosso inventário aqui. A gente pode ver nosso acessório. A Banana Gigante dá mais 20% de regen. Mili e Mili... É, não é muito bom não. Não é muito bom, mas pelo menos é o acessório da ilha, né? É o acessóriozinho da ilha. Então a gente não vai precisar depois. E eu só queria pegar mais uma coisinha aqui nele. Que é o que a gente vai precisar pra gente também comprar a espadinha, né? Aqui, ó. A gente vai precisar de um Cat Food. Que a gente pega nele. Só que eu acho que por enquanto eu não peguei. É isso mesmo. Por enquanto a gente não conseguiu pegar. Cara, é um cachorro contra um Gorila aqui. Muito top isso. Toma. Ah, não conseguiu dropar. Derrotando mais uma vez o Gorila. A gente já consegue sair. E a gente pegou de novo a Banana Gigante. E tem uma coisa que eu não mostrei. Só que a gente conseguiu também pegar o Food Cash. Então a gente consegue comprar aqui o nosso novo... Nossa nova espadinha, né? A Banana. Inclusive a gente pode comer ela aqui. Que a gente vai recuperar um pouquinho de vida. Tem um ataque Z também. Mas eu não curto muito não. Vamos deixar aqui. Só por causa que a gente vai pegar todos os acessórios e espadinhas do jogo. Então pelo menos a gente já tá no nosso inventário. Então vamos pra próxima aí. Nossa, essa ilhazinha aqui é muito top. A ilha da areia é muito top essa. Muito. Então a gente aí spawnou o cachorrinho aqui. Já late pra todo mundo. Já os daqui. Os daqui também. Isso é flotando ataques. E eu acabo esquecendo todas as vezes status, né? Olha só. Muito ponto. Pronto. 2 mil. Olha isso daqui. Cara, eu tava derrotando a pirâmide. Porque eu sei que ia ser difícil, né cara? Eu sei que ia ser difícil aqui. Eu tava imaginando. Pô, vai ser difícil demais. Pra dropar. Só que no primeiro que eu derroto. Eu consegui pegar a pixel sword. Que é a espada que ele dropa. E consegui também pegar o acessório dele, cara. Olha isso daqui. Mais quem divida a defesa e o all speed. Não sei. Eu acho que eu vou continuar ainda com o susface. Susface aqui pra mim tá sendo melhor por enquanto. Ó, vamos derrotar ele mais uma vez. Nossa questzinha completar. Nice. A gente já tá no level 9. Isso já tem bastante coisa. A gente já tem bastante acessório. Tem bastante sword também. Eita, que isso? Ai, do nada. Eu fui eliminado. Mas bom. Eu tô farmando até a gente conseguir passar pra próxima ilha. Eu acho que eu já peguei tudo que tinha pra pegar aqui. Se eu não me engano, era só esse boss mesmo. Que a gente precisava pegar esses dois drops. E a gente conseguiu logo de primeira. Vai lá, Scooby. Vai derrotar ele. Ah, vai brincar com ele. Vai. Pra mim conseguir o pad level. Olha lá, amigão. Deixa eu te ajudar aqui. Antes que alguém venha falar. Ah, ele tá com Game Pass. Não sei o que. Porque você tá aqui, amigo. Vai pra lá, cara. Vai brincar com o Scooby. Vai. Vai lá. Vai brincar com ele aí. Olha só. Eu não comprei Game Pass. Tá. Tô sem Game Pass aqui. Como vocês podem ver aqui. No boost. Olha só. Eu tô sem boostzinho. Eu tô com só um boost. Porque um amigo meu entrou no jogo. E tô com boost também de 10% em tudo de membros. Cara, eu acho que eu farmaria muito rápido. Se todo mundo aqui do servidor fosse meu amigo, hein. Hum, interessante. Só que eu não vou fazer isso não, né. Aí eu tô aqui bem de boa. O pano. Tô sem nada, sem Game Pass. Tá indo bem tranquilo. E quantas horas a gente tá aqui? Eu nem vi, né. Ó. Três horas. Vai fazer três horas. Eu tô level 900 ainda. Não, mas acredito que eu tô indo bem rápido. Tá tranquilo por enquanto. Chegou no momento muito importante. Eu fiquei fazendo meme beast muito tempo aqui. Fiquei um pouquinho de tempo na real. Deixa eu ver quantas horinhas aqui. Ó. Já tamo. Foi umas 20, 20 minutinhos. 10 a 20 minutos aqui fazendo meme beast. Entrando servidor público, público, público. E derrotando. E servidor público. E se liga só. Já posso pegar essa quest. E a gente conseguiu farmar muitas gemas. Aqui já mostra. Total de gemas a gente conseguiu 13 mil. Isda que é de Rage. E recompensa de NPC. Eu acho que os outros ali que tão faltando. Tipo, com 15 mil e pouco. Foi os códigos, né. Os códigos que a gente usou. Eu acho que foi isso daí. Por isso que não contabilizou ali. Não contou. E a gente tem 15 mil gemas. Que que a gente pode fazer? Podemos comprar uma Game Pass. É isso mesmo. Podemos comprar ali duas Game Pass. Eu queria pegar isso daqui, hein. Dois x item drop. Que é a nova Game Pass. Porém, eu vou pegar o de Double Experiência. A gente ganha duas vezes mais experiência por quest e recompensa de NPC. Isso daqui é totalmente free to play, tá. Tô comprando porque eu joguei o jogo e consegui as gemas. Então, tá valendo. 15 mil gemas. Comprei. Double Experiência, cara. Deixa eu ver. 4 milhões esse daqui. Deixa eu pegar as quests de novo. Foi pra 9. Nossa. Vamos farmar muito agora, hein. Eu tô level 1500. Tô tentando farmar um pouquinho aqui pra mim pegar essa espadinha. Ah, por Poucatana. Só que não vem, cara. Não vem. E eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou comprar o meu haki do armamento. A gente tem tudo até mesmo os 10 milhões. E a gente conseguiu o nosso haki do armamento. Perfeito. E uma coisa que eu tenho que fazer agora é derrotar aqui o meme mística dele. Ali, ó. Ah, mano. Metade da vida já. Oh, que isso, rapaziada. Tá muito forte. Vai derrotar ele já. Eu nem vou conseguir dar dano. Nossa, eu nem vou conseguir dar dano. Nossa, que triste. Que triste. A espada, cara. A espada é muito roubada aqui. Ah, nem consegui dar dano. Olha isso daqui, cara. A espada tá quebrada. É, vou ter que voltar pro meu haki. E apesar que eu acho que nem aqui eu vou conseguir. É capaz de eu nem conseguir mesmo, não. Bora que eu quero pegar essa espadinha também, né. Todo mundo tá tendo ela aqui. Tá usando ela. Também quero ter. Ah, também quero ter. Aí, ó. Só que eu não consigo pegar. Que eu não tenho sorte. Eu sou azarado. Isso que é triste. Isso é azarado. Vai, spawna mais um, rapaziada. Boa. Spawna mais um. Au. Vambora. Olha só. Consegui um drop somente agora. E não foi a espadinha. Infelizmente, não foi a espada. Porém, a gente conseguiu o acessório lendário. O Suspaus. Cara, ele é muito bom. Inclusive, não sei. Acho que eu vou usar ele mesmo. Lendário? Ah, eu não posso que eu tenha combate. Beleza. Então, tudo bem. Eu quero ainda pegar a Popocatana. Eu não vou desistir. Não vou sair daqui. Enquanto o pessoal ir spawnar o Sus, eu vou continuar aqui. Vou continuar porque eu quero pegar a minha Katana. E ela vai vir agora, ó. Ah, peguei o Suspaus de novo, cara. O acessório. Não é possível. Spawne aí, rapaziada. Alguém? Spawne aí. Ih, não tem. Eu acho que acabou, hein? Vou ter que voltar pro meu farm original. A brincadeira vai começar agora. Eu farmei muita Suzy, ó. No caso, 12, né? Vai dar pra fazer umas missãozinhas. Então, a gente já tá aqui. Inclusive, ainda quero pegar minha espada. Eu ainda tô tentando. Não consegui até agora. Vou fazer essa quest. Porque essa quest dá 13 milhões de experiências. Isso daqui vai ser muito bom. O legal é que o meu Scooby já vai direto, ó. Ô, 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 carinha. Chegou ali? Chega não, amigo. Chega não, amigo. Aqui o negócio aqui tá frenético. Você não vai aguentar muito tempo aqui, não. A pressão... Ah, ele também tem Scooby. Legal, legal. Gostei. A propa do Scooby é forte, hein? Eu farmei muito. E não consegui nada. Pois é. Olha isso daqui. Não consegui. A espadinha... Nossa, olha só. A espadinha a gente não conseguiu pegar. E assim, eu ia farmar mais Orbe. Só que eu acabei percebendo que eu já tô level 2396. Então, tipo, é a última questzinha que a gente vai fazer aqui. E a gente já vai chegar no level máximo. Aí vai faltar só pegar tudo do jogo. Pra gente zerar totalmente free to play. E faz muito tempo que eu tô jogando. Tipo, muito tempo mesmo. Só que finalmente conseguimos pegar o level máximo. Level 2400. E agora a gente consegue vir aqui. Aqui, ó. Exatamente. E toma. Upgrade. Finalmente. E olha isso daqui. Eu tô com 5 horas e meia de jogo. 5 horas e meia. Tá farmando. Eu aproveito pra desafiar vocês a zerar esse jogo aqui totalmente free to play, hein? Zerar totalmente de tudo. Inclusive, eu tô vendo se eu vou conseguir comprar outro Game Pass. Double Money a gente consegue. Só que, né? Eu não queria muito. Eu queria que no máximo o Double Gen. Ou talvez o último de baixo. É, o último de baixo. Ou aqui não tem. Ué, cadê o 2 de cara? O servidor deve ser antigo. Só pode. Porque não tem a nova Game Pass? Faz 10 horas. Esse novo Game Pass veio hoje? Cara, não sei. Não sei. Pode ser. Pô, mas já que a gente chegou aqui na hora da treta. Vamos participar dessa treta, né? Sus Power. Vamos tentar pegar aqui o Drops. Que a gente ainda não conseguiu pegar. Ih, não dropamos mais nada. É, tamo com azar. Eu ainda não consegui pegar nenhum acessório, assim, tipo, bom ou novo. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar pra gente ficar mais forte. Que também eu quero ficar mais forte. Como eu não tenho espada, eu peguei a Flame Katana. Só porque é uma espada que dá muito dano aqui dentro do jogo. E eu acho que eu vou trocar a Dog Power. Pois é, vou trocar a Dog Power. Eu quero fazer aqui. Usar minha frutinha favorita, né? Porque eu tenho uma frutinha favorita aqui dentro do jogo. Essa belezinha aqui. A Moai. Vamos comer ela aqui. Come direitinho. Beleza. Porque ela é muito boa. Muito boa. Inclusive, eu acho ela melhor. Tem escudinho, né? Tem o stun, que é o stun, tipo, do X. E tem também o Z, né? Que meio que vai, olha lá, prender o cara. Sem falar do teleporte. Então, eu acho ela uma fruta muito boa pra PVP. E eu já vou me preparar pro PVP. Porque, rapaziada, aqui em servidor público, o negócio é diferente. Vamos aproveitar. Vim aqui. Eita, os caras vindo. Foi o quê? Meu pet? É meu pet. Tá meio bugado. Aproveitei pra vir aqui na ilha do Mr. Beast. Porque eu vou pegar o estilo de luta. Boller. Que, né? Eu gosto desse estilo de luta. Porém, eu não tenho as 10 bolas. Então, eu vou ter que ir atrás das bolas. As bolas ficam aqui em cima, né? Tem que derrotar as NPCs. Vamos pegar aqui e aproveitar as quests. Porque vai dar mais money. Aí, a gente aproveita, pega essa espadinha aqui, né? Nossa espadinha. E vamos pra cima dos NPCs. Temos que juntar todo mundo e pegar essas 10 bolas. Vai ser complicado, hein? Vai ser complicado. Porque agora eu não tô com o efeito logue. Mal tem meu escudo, ó. Tá vendo aí? Usei o escudo. Derrotei todo mundo. Tá vendo como é que é fácil? É por isso que eu falo que essa fruta é boa, tá? E sem falar do stun. Calma aí. Mostra pra vocês. Juntou todo mundo stun. Pronto. Clique. Pronto. Tá vendo aí? Porém, eu não dropei nenhuma bola. Pois é. Nenhuma. Ah, apesar que a gente pode trocar o nosso acessório também, hein? Ó, melee e espadinha. Perfeito. Já encontramos. Vamos usar aqui o acessório do Among Us. Esse aqui vai ser perfeito pra gente. Usa escudinho. Bate aqui. Usa esse ataque também. Dá muito dano e ainda deixa eu pegar no fogo. É, então vamos farmar porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Eu tô precisando de somente mais uma bola. Vamos ver se nesse NPC que vai dropar. Aí, beleza. A gente conseguiu. Ah, era isso que eu tava querendo, hein? Bowler. Aprendi. 10 milhões custou. Tudo bem, né? Tudo bem. Pelo menos agora a gente tem nosso estilo de luta aqui. Ó o estilinho de luta. Nossa, o estilo de luta é muito bom, hein? Eu gosto dele. Esse estilo de luta aqui é muito top. Então, é o seguinte. O que a gente tem? A gente já tem o estilo de luta. A gente tem a frutinha aqui e tem a espada. O que agora eu vou fazer? Eu vou resetar os meus status. Resetei. Vou colocar aqui em Sword, que é bem importante. Vou colocar em Vida e vou colocar em Melee também. Eu não vou colocar pontos em fruta. Por quê? Isso daqui basicamente vai ser o Stun. Nossa, mas aí? Calma aí. Vim aqui nas configurações. Câmera Shake que a gente desabilita. Pronto. Agora não vai ter mais essa tremida. E beleza. Aqui vai ser o Z também. O C é o escudo. E o F aqui, né, cara? Teleporte. E a Flame Katana vai ser a espadinha que a gente vai estar usando nos bosses, né? Inclusive, a gente pode... Ah, cara. Tem um espadinha que a gente pode conseguir no Mr. Beast aqui também. Porém, eu vou lá no Among Us. Aqui, ó. Vou vir aqui no Among Us. Vou pegar duas questzinhas pra gente ganhar um money. Vamos equipar a nossa Katana. E vamos sumonar. Porque eu tava com três orbs pra spawnar ele. Três orbszinhas e não tava usando... Ó, pronto. Pronto. Escudinho aqui por enquanto. A gente usa isso aqui, ó. Ah, Stun contra Stun. Vamos tentar paralisar ele. Ah, a gente consegue paralisar. Que legal, cara. Ó, espada. Espada é muito quebrada no jogo, cara. Olha isso. É muito. Vamos usar escudo aqui. Ah, agora sim. Agora sim a gente tá farmando como deveria ter tá farmando faz tempo, viu? Toma aí. Ai, deu escudo. Nossa, eu sozinho tô derrotando. É porque eu peguei level máximo agora. Já tenho as manhas. Beleza. Primeiro não foi. Já spawnei o segundo aqui também. Eu com metade da vida. Eu acho que não era muito bom ter feito isso. Vamos usar o escudo. Nossa, que time. Que time eu usei esse escudo, hein? Vamos paralisar ele aqui. Vou usar esse daqui também. Ó, outro Stun nele. Clique, clique, clique. Ah, eu tô quebrado, hein? Tô quebrado. Eu tô derrotando o Amongsts aqui algumas vezes. Já derrotei acho que mais de sete vezes. E não veio nada até agora. Então o que eu vou fazer? Tô com 20 mil gemas. O que eu pretendo é vir aqui na ilha do Mr. Beast, onde tem a raid. E vou começar a fazer o raid pra tentar pegar lá o card e pegar o acessório também lá do Cat, né? Falta esses dois aqui que é muito importante. E eu vou fazer o raid por quê? Porque dá muita gema. E com essa gema, o que que eu posso tá comprando futuramente que não tá aparecendo aqui nas Game Passes? Porém, eu posso comprar... Deixa eu ver se agora aparece, não aparece. Aí, agora apareceu. Eu posso comprar o 2X Item Drops, né? Que vai ser bem importante. Porém, custa 50 mil. Né? Um pouquinho, cara. Ah, eu posso tentar fazer trade também, né? E assim, interessante eu tentar fazer trade. Bom, não sei. Eu vou dar algum jeito, mas eu vou ficar farmando. Vou pegar a Flame Katana. Talvez eu possa doar esse acessório meu aqui. Doar Mongos. Em troca de, sei lá, não sei quanto custa, né? Umas 10 mil gemas, talvez. Aí eu começo a trocar todos os meus acessórios e depois eu pego tudo de novo. Simples. Ai, veio de primeira. Tá, veio de primeira. Cadê? Cadê ele aqui? Acessóriozinho. Ainda bem que veio de primeira. Pop, Cat, pegamos, hein? Pegamos. Nice. Eu só preciso derrotar esse NPC. Eu só preciso derrotar ele. Ele é o único. Tá, e amigo? E aí agora, amigo? E agora, amigo? Eita. É, eu pensei que ia ser, tipo, dano infinito ali, né? Bateção infinita, mas não foi porque ele me nefou. O tempo dele é maior que o meu. Olha aí, ó. Os dois são praticamente iguais, né? Tipo, ele tem um stop. Eu também. E ele tem um escudo. Só que ele tem, tipo, um escudo que reflete o dano. O meu não é, né? O ruim do meu é esse. Olha lá. Tipo, não dá. Mas eu tenho esse aqui. É, amigão. É, amigão. Estamos igualados. Ó, toma. Ai, eu ia dar o escudo agora. Calma, desviei. Ó, também tem uns outros, né? Esqueci. Esqueci que eu tenho uns outros ataques. Toma o fogo. Tá. O fogo? Eu acho que eu reveço esse card. Ai. Eu pensei que o fogo ia ficar ainda nele. Fica parado, amigo. Fica parado. Ó, vamos acabar logo com isso aqui, né? Vamos acabar logo. Foi. Ah, não dropamos? Será? Ah, não dropamos. Ó, pelo menos a gente conseguiu 2.700 gemas. O único legal de sudo tudo é isso. E a gente também conseguiu o acessório. Então, estamos no lucro. Ai, até que enfim, depois de um tempo em farmar, tá? Consegui. 50.000 gemas. E eu ainda não consegui o cardzinho uno. Só pra vocês terem noção. Então, vamos fazer o quê? Vamos vir no shopping. Ai, ainda bem que apareceu. Ah, mas não é possível. Ai, cara, eu vou ter que sair do servidor. Ah, eu vou ter que sair do servidor. Esse servidor tava bem maneiro pra farmar, que tinha um carinha comigo. Tudo bem. Pelo menos, como vocês podem ver aqui embaixo, tô com um total de 63.000 gemas farmadas. E tô ali com 50.000 gemas. E só pra mostrar pra vocês ainda, double gemas. Que a gente tem, ó lá. A gente já tem essa Game Pass. Então, vamos supor, double gemas aqui a gente não tem. Vá pra esse aqui pra gente tá comprando. Olha só. A gente não tem nenhuma das outras Game Passes, tá? Só pra mostrar pra vocês aqui. Que a gente tá indo totalmente free to play. E inclusive já faz o quê? Sete horas. Que eu tô jogando. Aqui, ó. Em servidores mais atualizados, eu vou conseguir comprar 50.000 gemas. Deixa eu conferir. 2x item drops. Finalmente, cara. Pra ser mais fácil. Gastei 50.000 gemas. Suado, hein? Agora, pra mim testar isso daqui. Eu não vou fazer rage, que eu tô cansado. Pô, fiz muita rage. Então, eu vou farmar aqui mesmo. Porque eu ainda quero pegar meu katana, né? Que é a katana mais sonhada do momento aqui. Oh, ainda bem. Tá vendo um pessoal aqui. Nossa, ô Luiz. Ô Luiz. Calma lá, Luiz. Chega pra lá, Luiz. Que você vai tomar muito dano, amigo. Você vai tomar muito dano aqui. Que a gente tá forte agora. A gente tá muito forte. Pô, eu acho que o Luiz... Nossa, eu acho que vai se derrotar. Ô Luiz, sai daí, Luiz. Amigo, deixa eu puxar o NPC pra cá. Senão você vai de base. Pra mim tentar te ajudar. Mas aí você tá puxando aí pra ti, cara. Sai daí, amigo. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Beleza. O cara conseguiu fugir. Vamos tá derrotando Among Us aqui. Toma. Vai. Ai. Eita, eita, eita. Calma, calma que eu também fui de base. Ah, não tive o hack do armamento, né? Agora sim. Toma. É... O Luiz foi de base também. Bom, a gente tá com 2x, né? Então, é pra ser um pouquinho mais fácil pra gente. Eu pensei que eu ia dropar de primeira. Ah, nesse servidor não tá atualizado. Eu entrei em outro. Será que não conta? Pode ser isso. Nossa, se não tiver contando ou se eu perdi... Cara, servidor desatualizado, talvez. Não sei. Será que eu perdi? Eu não prestei atenção nisso. Só que aqui, tipo, não tem, ó. Só tem um de luck pra configurar. Bom, não sei. Eu só sei que eu vou trocar de servidor. Porque eu tô com medo daqui não tá funcionando. Aí, completei. E ainda vou de base aqui. Ainda fui de base e não ganhei nada. É, não ganhei nada. Eita. Spawner, mas tem um cara engraçadinho aqui que ele vai apanhar feio, tá? Nossa, agora eu vou apanhar feio aqui. De um Zandola que apareceu aqui do nada. Ouça o Zandola. Sai daqui, amigo. Sai daqui, ó. Primeiro vai você aqui, que é hack. Aí tem um outro ali de trás. Que ele pisca. Eu não tô vendo ele não, né? Peguei a Popocatana. O que eu falei pra vocês? Nesse servidor aqui tem, tá? Eu vi, tem aqui. 50 mil. Olha lá, a gente já tem essa Game Pass. E finalmente conseguimos o que eu queria. Ainda... Valeu, valeu. É, depois que eu volto derrotar esses carinha aí, eu sou errado, né? Aqui, ó. Depois que eu volto pra derrotar uns carinha desse aqui, aí reclama, né? Não é? Não é? Que reclama. Aí, ó. Aí, ó. Pronto, ó. Ah, o cara ainda papou minha kill. Valeu, hein, amigo. Agora que o nosso 2x drop tá funcionando, agora sim vai ser útil. Vai ser bem útil. Já vamos aqui pro Moai. Vamos pegar os dropzinhos aqui do Moai. Nossa, a gente tá com a nossa Popocatana agora. A gente pode usar o negócio do Moai. O que que é esses caras aqui, mano? Tão me assustando. Vai pra lá, gatinho. Vai pra lá. Tão me assustando. Ó, Moai Face a gente já conseguiu. É, o que que eu preciso pegar aqui mesmo? Eu acho que eu só preciso pegar mais uma coisinha do Noob Red. Porque é um item que a gente vai precisar espanar o Noob Red, né? Então, acho que a gente vai precisar aqui dele. Aí, ó. Beleza. E peguei o Moai Face. Nossa, 20%. Cara, que gostosinho tá agora, hein? Bom, vamos passar de ilha em ilha, que fica mais fácil, né? E a gente não se perde. Aqui, se eu não me engano, eu vou precisar ainda de um item, né? É, o Rezade do Nugget Man. Então, isso é fácil. Junta todos os NPCs aqui que tá tudo desorganizado mesmo. Já derrota todo mundo aqui, ó. Toma. Dá-lhe. Cadê? O item. Não dropou. É, o itemzinho aqui eu pensei que era pra dropar mais rápido, hein? Cadê os itens? Cadê? Era 10% de chance, né? Não? Aí, ó. 10% de chance. Veio uma. Agora é só a gente spawnar essa belezinha aqui e derrotar ele. Torcei pra dropar aqui o acessório que a gente precisa. E a sword a gente pega ali. Ah, não dropou foi nada. Aí, finalmente, consegui o acessóriozinho. Punkin' Head. Peguei ele aqui. Já vamos aproveitar. Vamos pegar aqui, ó. A nossa espadinha também. 3 milhões e meio. Comprei aqui a cabecinha de abóbora. Toma aí, ó. O Z e o X. Pronto. Agora sim. Se eu não me engano, nessa ilha só tem isso. E agora a gente vai vir aqui pra essa ilha. Porque aqui, ele aqui, ó. A gente tem que conseguir essa espadinha aqui do Pink. Eu gosto de sempre pegar as quests, né? Pra gente ganhar mais dinheiro, como eu falo. E vambora até dropar isso daqui, hein? Será que a gente dropa de primeira? Porque, se eu não me engano, era 10% e então ficou 20%. Isso mesmo. Olha isso daqui. Conseguimos de primeira. Não deu nem pra pegar direito o money ali. E aqui? Já conseguimos o acessório dele. Vamos pro próximo. O próximo é qual? Ah, do Moai. Pegamos. O próximo aqui era o do Among, né? PVP Arena. Deixa eu lembrar. O PVP Arena tem. PVP Arena tem. Se eu não me engano, é ali, ó. É o exclusivo. Aqui. Beleza. Que era dar os 10 mil cliques. A gente já pode pegar porque a gente deu os 10 mil cliques. Beleza. Toma aí, ó. Aí, ó. Popcat. Toma. A espadinha do Popcat. Já pegamos também. Deixa eu ver outra coisa que tem. A gente pode tirar haki depois, né? A gente tem um pouquinho ali. Depois a gente tira um pouquinho de haki. Ilha do Mr. Beast. Ilha do Mr. Beast tem aqui. Ah, tem outros itens aqui na Ilha do Mr. Beast. Na real tem muito item. Vamos começar por esse NPCzinho aqui mesmo. Vamos pegar ele. De boa. Tranquilo. Amigão. Amigão. Aqui não tem pra ser, não. Bora. Dropa aí. Dropa o acessório. É o acessório, amigo. Que a gente quer. Eu não vou sair daqui até dropar o acessório. Pá. Bonitinho. Usa aí. Usa escudo também, né? Que é bem importante. Uh, o Evil Noob foi spawnado. Vou aproveitar e vou lá. Vai que a gente consegue já pegar em ouro. É, o pessoal já chegou aqui pelo visto. Só que tá meio de longe ali. A rapaziada vindo. Eita, nossa. Vou apanhar muito aqui. Vou apanhar muito. Já vim na treta aqui. Beleza. Usei meu escudo. Usei escudo aqui e acabou. Usei escudo aqui e acabou, amigão. Acabou o escudo. Acabou o escudo. Tô ferrado. Perdi bounty. Perdi nada. Tivei escudo e já voltei. Agora eu corro. Tem que ser assim. Porque o pessoal tá atacando de longe. Então eu vou perder bounty à toa. Aí, ó. Agora a gente faz isso aqui. Usa aqui. Usa todos os cliques aqui. Dá clique aqui também e mexe o pé. Vai. Que drop pelo menos um. Um acessório e a espada. Acessório e a espada. Toma. Boa. Pegamos. Dark Blade. Que é a Yoro, né? Nossa, aqui apanhei porque o pessoal espera, né? Espera só pra pegar um bolt. Muito bom isso daí. Servidor público é assim, né? Muito bagunçado. Mas pelo menos a gente conseguiu a Yellow Blade, cara. Pegamos a Yoro. Ó. Toma. Vou voltar pro meu farmzinho aqui. Que aqui tá melhor, hein? Farmzinho de acessório. Vai tá bem melhor. Toma aí, ó. Toma. Já vai vir um acessório. Não veio. Cara, veio a Dark Blade, Yellow Blade. E não veio aqui o acessório. Bora, amigo. Dropa o acessório. Acessóriozinho pra gente. Não, né? Ele não quer. Esse acessório aqui tá difícil, hein? Esse acessório é quantos por cento? Se for 20% agora, eu vou ficar triste. Porque até agora não tá vindo. Já derrotei ele mais de 15 vezes e não veio. É, noob é tu, amigo. Noob é tu. Ó, me chama de noob. Noob é tu, amigão. Vai apanhar feio agora. Vai apanhar feio aí, ó. É pra apanhar e ficar calado. Fala mais nada não. É, se quiser dropar também o acessório, a gente agradece. Aí, era 20% de chance. 20% de chance. Só que pelo menos conseguimos aqui, ó. O acessório dele. Olha como é que fica. Se eu não me engano, agora eu foto o acessório aqui do Mr. Beast. E pra isso, a gente vai precisar de 5 moneyzinhos aqui, né? Que o Mr. Beast dropa. E 1 milhão de money. Pelo menos o money aqui a gente tem. Agora, Mr. Beast. Venha dropar seu money, amigo. Dropa money porque todo mundo gosta de money. Dropa, Mr. Beast. Mr. Beast. Não dropou. Ah, peguei, tá? Olha só isso daqui. Peguei o acessório do Mr. Beast. Esse acessóriozinho aqui. Meio estranho, mas é um acessório. E também conseguimos pegar aqui o money bag. Então, se formos aqui embaixo, a gente pode trocar aqui também. A gente pegou o bonk. Aqui, ó. Olha o bonk aqui. Olha o bonk aqui. Cadê o bonk? Ih, o equipei não veio. Cadê? Aqui, ó. O bastão. Agora sim, ó. O bastãozinho. Toma aí. E toma também. Pronto. Mais um acessório e mais uma espada. A gente já pegou aqui. Já completamos. Tá faltando agora o quê pra gente? Bom, ele e o Mr. Beast. Se eu não me engano, falta o acessório do Noob. Falta também a cartinha de Uno. Pra mim, só faltam essas duas coisas. Se eu não me engano, somente isso, né? Eu espero que sim. Depois de horas, horas e horas, eu consegui. Finalmente. Eu tô tão cansado. Não acredito. Eu peguei o Noob Friend, cara. Nossa, que acessório difícil de vir. Sim, foi muito difícil. Mas finalmente, temos o Noob Friend. Nossa, ainda bem, hein? E o que ainda vai faltar pra gente é a cartinha do Uno, que é uma das coisas mais difíceis também. Mas fazer o quê? Deixa eu ver quantas horinhas eu tô aqui. Oito. Quase nove horas. Eu tô aqui jogando. Nossa. Esse acessório aqui foi um dos mais chatinhos. Eu já tava voltando pra spawnar outro, né? Porque eu tinha formado umas cabeças em Noob Red. E eu vou voltar aqui pra spawnar outro. E eu vi que eu consegui pegar. Finalmente. Já perguntei, rapaziada, se alguém quer vir o Rage comigo aqui, que já facilita mais a situação, né? Aí. Finalmente. Finalmente. GG. Eu consegui. Cadê? Cadê aqui? O cardzinho. Finalmente. Era 20% de chance. Demorou. Mas, gente, conseguiu, cara. GG. Finalmente. Pegamos o Revecicard. Agora, pra ficar mais bonito, vou despertar minha raça. Agora, né? Faltou derrotar 100 NPC pra gente poder despertar nossa racinha. Bem tranquilo. Bem de boa. Aqui, ó. Nossa. Vai fazer 10 horas seguidas que eu tô jogando essa conta. Eita. Chegou um Malt Hunter. Esqueci, né? Servidor público. Danilo isso daqui. Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui. Vai fugir agora, né? Com pouca vida. É servidor público. Pegamos? Não. É assim mesmo. Aí, ó. Peguei, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? 3 mil de bounty. E eu com um negócio aqui todo estranho, todo errado. E ainda consegui o bounty dele. É, pra vocês verem. Aham. Ih, ativou o PVP, né? O PVP dele tá insta. Aí fica difícil pra gente. Aí minha vida não regenerou. Aí fica complicado. E olha isso daqui. Tamo com 75 mil de bounty. Eita, veio. Veio de novo. Veio de novo. Ih, buguei. Tô dentro da árvore. Escondido. Como é que eu saio daqui agora? Não, aqui apanhei feio. Não, aqui não tem nem como. Não tem nem como. Buguei dentro da árvore. Como isso é possível? Bugar dentro da árvore. Ah, mano. GG pra tu. GG. Perdi quase 10. Perdi 2 mil de bounty. Ah, tá tudo bem. Vamos ver se nas 10 minutos a gente consegue derrotar os NPC. Porque o jogo já facilita, né? O jogo já facilitou muito. Me prendeu na árvore. Não tinha como eu sair. Não tinha como eu fazer nada. Mas fazer o quê? Se eu ativar o PVP aqui agora, vai ficar um PVP infinito. Então tem que saber jogador público. Servidor público é assim. Você tem que saber jogador público. Depois que eu pegar isso daqui, eu vou ativar o PVP e vou sair amassando geral também. Só mais 4 NPC e a gente consegue... Só mais esses 4 NPC eu consigo despertar minha racinha, hein? Ah, e finalmente, agora sim. Awakening Orb. Como eu não posso ser eliminado por ninguém nesse exato momento, vamos finalmente pegar nosso itemzinho aqui de Awakening. Aham, Awakening Orb. Evolve. Toma. Finalmente eu posso me curar agora. E sabe o legal disso tudo? É que agora eu tenho o meu combo original, que eu sempre uso, né? Eu só preciso resetar agora meus status. Adicionar em melee, vida e fruta. Pronto. Agora ativar aqui o PVP, né? Por quê? Minha vingança começa agora. Minha vingança começa agora. Ah, esqueci meu combo. Já esqueci meu combo. Mas vamos dar uma chance aqui pra ele, ó. Tomei, amigão. Peguei. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Toma. Ah, GG aí, ó. Tá vendo? Meus 2.800 baldes devolvem. Quer apostar quando que ele vai voltar? Quer apostar quanto? Ele tá bem ali embaixo. Ó, ele trocou alguma coisa. Não. Acho que ele não vai voltar, não. Não quer, não. Então é isso. Consegui zerar totalmente o jogo na conta totalmente free to play. Não gastamos nenhum Robux nessa conta. E conseguimos aqui level máximo. Conseguimos aqui raça V2. Tempo de jogo. Tô com quase 10 horas de jogo. Bounty. 76 mil. Que ó, que eu nem quis caçar. Ó o carinha querendo revanche. Consegui muito money. Consegui muitas gemas também. Estilo de luta. Pegamos aqui algumas frutinhas também, né? Não peguei todas as frutas. Mas também é, tipo, muito fácil pegar todas as frutas. Peguei todas as swords. Peguei acessórios aqui. Se eu não me engano, não faltou nenhum acessório. Na real, faltou sim. É agora que eu tô vendo aqui. Na real, faltou o egg dog, né? Calma aí. Eu lembrei disso agora. Que eu tava vendo ali a cabeça do gato. Não tinha, né? Eu tava vendo ali a cabeça do gato. A gente tinha e faltou o do cachorro. E a gente pega aqui, ó. Ai, a gente tá sem nada, né? Esqueci. Lembrei agora. E a gente pega aqui. Bom, tem, tipo, se eu não me engano... Aí, pronto. Pegamos. Era 10% chance. Agora, tipo, ficou 20. E agora sim. Finalmente. Todos os acessórios do jogo. Todas as espadinhas. Level máximo. Fruta despertada. Agora, eu zerei o jogo. Na conta free to play. Comenta aí se faltou alguma coisa. Me realmente zerar aí. Porque eu sei que vai ter alguém comentando. Ah, ok. Vai inventar alguma coisa. Mas, zerei. Comenta GG aí. Deixa muito like nesse vídeo. E também se inscreva no canal.